Olá seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo da semana do devocional lições dos discípulos caminhando com Jesus. Eu sou a Gaia aqui do canal Seja Grato Sim e eu estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei, deixa o seu comentário também e se você ainda não está inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações de vídeos novos. Então bora lá para o nosso devocional deste sábado e o tema é Filipe proclamando a boa nova. Se quiser acompanhar o versículo, abra aí no livro de João capítulo 1, versículo 45 que diz o seguinte Filipe encontrou Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe, gente, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus conforme é narrado no evangelho de João. E após o seu encontro transformador com Jesus, Filipe, movido pela convicção de ter encontrado o Messias, ele não hesitou em compartilhar essa descoberta com seu amigo Natanael. E Filipe não esperou que Natanael viesse até ele. Ele foi ao encontro de Natanael para compartilhar sobre Jesus. Natanael, ele também é conhecido como Bartolomeu. E inicialmente ele demonstrou ceticismo ao ouvir falar sobre Jesus e Nazaré. E ele mesmo diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E esse ceticismo reflete um preconceito comum da época contra Nazaré. No entanto, Filipe não tenta convencer Natanael com argumentos. Ele simplesmente convida Natanael a vir e ver. E quando Natanael encontra Jesus, ele é profundamente impactado pelo conhecimento que Jesus demonstra ter sobre ele. Antes que Filipe te chamasse, eu vi você, estando tu debaixo da figueira. Essa revelação leva Natanael a fazer uma confissão de fé a Jesus. E este encontro mostra que Jesus conhece profundamente cada pessoa. E ele pode transformar o ceticismo em fé. Este devocional nos lembra da importância de compartilhar a mensagem de Jesus com aqueles ao nosso redor. Filipe nos ensina que devemos ser proativos em levar outros a conhecer a Jesus. Pense em alguém que precisa ouvir os ensinamentos de Jesus. Ore por essa pessoa e busque uma oportunidade para compartilhar o Evangelho com ela. Agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração. Senhor, dá-me o coração de Filipe para compartilhar as boas novas do teu Evangelho. Que eu possa ser ousada em proclamar tua verdade e levar outros a te conhecerem. Usa-me como teu instrumento para que eu possa exercer o teu propósito em minha vida. Está feito, está feito, está feito. E assim é. Gente, beijos no coração. Mas antes de finalizar, tenho um recadinho para vocês. E vou deixar aqui mais um recadinho para vocês. Se você tiver interesse em participar do nosso curso A Bíblia Transcendental, esse curso vai te ajudar a entender as escrituras de uma forma muito mais profunda, numa abordagem metafísica. Então se você já tentou ler a Bíblia e teve dificuldades em compreender as escrituras, vem participar deste curso que eu tenho certeza que vai ser transformador. Serão 10 encontros ao vivo e online e o valor do curso está R$ 97,00. E se você quiser participar, é só entrar no grupo do WhatsApp que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o curso iniciará no dia 25 de agosto, às 20 horas. Ok? Recado dado, beijos no coração e até o nosso próximo encontro.